Fala aí pessoal, tudo bem? Quem tá falando aqui é o Leonardo Carvalho. Eu vou trazer uma dica pra vocês aqui hoje que vocês vão, cara, é muito top. Pra quem trabalha hoje em dia na internet, acho que todo mundo, precisa fazer muito material pra botar nos stories, no face, pra colocar no whatsapp, enfim, pra promover os seus produtos. Todo mundo vende alguma coisa, tá? Ou seja, serviço, ou seja, produto. Então, assim, e às vezes você quer procurar imagens e você não acha, tá? Você só vai achar aquelas imagens da internet que não tem qualidade, as imagens que todo mundo usa, tá? E perde-se muito tempo, que é um tempo não contabilizado, buscando essas imagens. E às vezes você tem problema com direitos autorais, você tem problema que a imagem vem com baixa qualidade, vem com aqueles risquinhos. Então, olha só que interessante isso aqui. Então, vamos pra tela do meu computador aqui. Deixa eu mostrar pra vocês. Tem uma ferramenta aqui, que é o kit do designer 3.0, tá? Essa ferramenta é muito interessante, porque ela permite você ter acesso a diversas artes prontas. Você vai criar, mas você vai ter imagens de boa qualidade, você vai ter fontes de qualidade, você vai ter background, todos os ícones que você precisa de Instagram, de WhatsApp, tudo aquilo ali prontinho, certinho, com a mesma padronagem. Então, se você é um profissional aqui de saúde, né, dentista, médico, se você tem uma academia, se você tem uma loja de doces, se você tem um restaurante, por exemplo, são 4.167 artes em PSD. Pra quem não sabe o que é PSD, deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Vou chegar aqui no Photoshop. Normalmente, os formatos em PSD são gerados no Photoshop, ou seja, são em camadas. Tá vendo essas camadinhas aqui, ó? São várias camadas onde você pode manipular aqui, ó, os objetos, né? Você pode editar o texto. Então, imagina que você tem um restaurante, você tá aqui precisando fazer uma refeição, quer colocar aqui, lanche, tá? Você edita. Ah, mas, poxa, mas essa fonte é fina, eu não gostei. Caramba, não, tudo bem, não tem problema. Vem um pacote, são 107 mil fontes, cara, é muita coisa. Tá tudo divididinho. Então, aqui você pode vir e selecionar no Photoshop, né? Então, você já bota uma fonte mais grossa aqui. Ah, mas eu não gostei, mas eu quero botar o preço, não quero botar o nome. Então, você vem aqui e bota... Tá, então assim, é tudo separadinho. Ah, mas eu não gostei dessa cor. É que tá agrupado aqui, tá? Então, você pode ligar, desligar, você pode mexer aqui no produto, tá? Você pode mexer aqui em todos os itens que estão separadinhos. Ah, mas eu não gostei desse background, esse background já é feio. Poxa, não tá legal. Gente, você pode pegar qualquer outra coisa, assim, ó, até de outras imagens, tá? Isso aqui é uma outra arte. Você pega aqui, ó, ah, gostei desse hambúrguer aqui, eu quero montar um prato que tem um hambúrguer e tem um PF aqui. Tá, ó, que interessante. Você bota aqui, ó. Ah, mas eu queria botar o prato em cima, assim, não ficou legal. Aqui, ó, você pode mesclar aqui, ó, colocar pra cima o prato, ó, tá vendo? Aí você bota aí, ah, mas eu quero botar uma Coca-Cola. Tem Coca-Cola também, mas tem refresco, tem lanche. Você pode mexer aqui na cor, vamos ver aqui uma corzinha. É porque eu não quero gastar muito tempo aqui, mas, assim, é, isso é tão rápido, ó. Eu quero botar uma cor vermelha. Ah, vermelha, mas vermelha não ficou legal. Vamos botar um amarelinho aqui pra chamar bastante atenção. Então, assim, você já tem a padronagem. Ó, aqui já ficou mais legal, entendeu? Então, é, você pode tirar o background. Ah, não gostei desse background, né? Pô, ficou estranho, não gostei. Tá bom, você tira os itens aqui, tá vendo, ó? Ó, quero botar um background aqui, ó, vai ficar tudo preto. Pô, caramba, ficou legal. Ah, mas esse texto aqui não tá legal. Então, aí você pode mexer em tudo, tá? É tudo, você vem aqui, ó, liga e desliga os layers, tá? Você vem em vários pacotezinhos aqui, ó. Vou passar rápido pra não ficar chato o vídeo. Mas, ó, você tem 500 flyers, 150 artes pra restaurante, arte pra boutique, moda, pra açaí, sorveteria, festas e eventos, né? Você vai fazer um evento, às vezes você precisa fazer um flyer, academia, pizzaria, pra igreja e gospel, mock-up, que são aqueles livrinhos, né? Tá vendo aqui? São pra você montar, assim, como se fosse a tela do celular, pra montar como se fosse a capa de um livro, tá? Você tem futebol e esporte, pet shop veterinária, hamburgueria. Eu só botei aquele hamburguer, mas, assim, são 4.167 artes, tá? De diversas, são 38 pacotes temáticos, são 107 mil fontes. Fontes é o tipo de letra, né? Aquela letrinha. Ó, imobiliário, corretores. Vamos lá, barbearia, pra Black Friday, quando chega novembro, né? Finalzinho de novembro. Medicina e Odonto, né? Consultores, maquiadoras, pessoal de games, né? Já falei aqui, sorveteria, essa aí. Natalino, chega no final do ano. Pacote de sombras PNG, ou seja, você tem a imagem, você quer botar uma sombrinha. 17 mil imagens PNG, a resolução. PNG, pra quem não sabe, são imagens transparentes, tá? Que o fundo é transparente. É muito fácil. 17 mil imagens é muita coisa, tá? Para de procurar no Google e pegar aquelas imagens que todo mundo usa, e imagens de baixa qualidade, pra ficar toda pixelada, toda mal recortada. Essa aqui já vem com a imagem recortada, fundo transparente e sombrinha ainda. Cara, é perfeito. Tô usando direto isso aqui. Tem muita gente perguntando o que eu tô fazendo, por isso que eu resolvi fazer esse vídeo, tá bom? O pessoal tava elogiando o material lá do site. Pacote de ícones, né? Pra quem não sabe o que é ícones, são aquelas bolinhas. Tem diversas aqui, de WhatsApp, de Instagram, de telefone, de delivery, de atendimento de 24 horas, enfim. Tudo aquilo que você precisa fazer e não acha a imagem no Google. Quando acha a imagem que tá todo mundo usando. Pacote de letra 3D. Cartão de visita. Pô, cartão de visita. Cara, se tu gastar mais de 20 minutos pra fazer um cartão de visita, você tá de bobeira. Tem gente aí que é moda antiga, que demora meio dia pra fazer um cartão de visita, enquanto teu concorrente faz 15, 20 num dia, tá? Enquanto você ganha aí 200 reais, 100 reais, que o cara tá ganhando 1.500, entendeu? Tá ganhando 10 vezes mais, porque o cara tem acesso a material, né? A templates prontos, né? Tchau. 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 E esse grupo também é legal, porque o pessoal fecha negócio lá dentro, entendeu? Porque às vezes o pessoal tá precisando, o pessoal tem um pedido, ele não sabe como fazer, mas tem outra pessoa que tem a máquina de fazer chinelo, que tem a máquina de, sei lá, de fazer canega. Então, não vai passar um serviço pro outro. Só o Network é responsável 85% pelo teu sucesso. Então, cara, só isso aqui já vale também. Só isso aqui, se você for somar, seria o total de 3.086 reais, tá? Isso antes, e eu vou deixar aqui embaixo o link pra você com desconto, vou deixar alguns comentários aqui embaixo, pode ser que acabe. Então, dá um assistindo o vídeo lá, pra você entender melhor como é que funciona. Tá? Isso aí é pra nível profissional, pra iniciantes, só sei que isso vai fazer você ganhar tempo e ganhar dinheiro. Tem muita gente aí que tá fazendo isso direto, cara. Tem aquele site de Freela, né? 99 Freela, entre outros aí. Então, você oferece teu serviço ali, tá? Pega uma ferramenta dessa, e assim, em menos de dois dias, você já paga a ferramenta fazendo cartão de visita. Tá bom, gente? É isso aí. Grande abraço, até o próximo vídeo. E aí, tá bom, gente. E aí, tá bom, gente. E aí, tá bom, gente.